E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas, agora o pack de armas troll faces, memês. No mesmo estilo do pack de armas Smiles, que eu já havia postado anterior a este vídeo, só que agora em vez das carinhas dos Smiles amarelo, tem as carinhas do troll faces, que eu vou começar demonstrando. São no total 14 armas, então começando a demonstração pela nova Knife Fecur, olha só o estilo da Knife Fecur, o tamanho dela aqui na mão da menina. Ela segura ao contrário, em vez de segurar com a ponta da lâmina para cima, ela segura virado para baixo, a Knife Fecur. Olha só que louca essa Knife, é invertida, fica muito show de bola. Com as carinhas do troll face, na faca, as armas são cromadas, refletivas, com a textura bem feitinha, 3D, a estrutura 3D, textura em HD. Vamos ter também aqui, um bastão de beisebol, também, estilo troll face, cheio de prego, está bem legalzinho também, os pregos aí, só acertar nas costas de um para derrubar. Temos também aqui, a motosserra, também, no mesmo estilo, com as carinhas também, motosserra em HD. Só ir derrubando as árvores por aí. Temos também, a Desert Eagle. Olha só a Desert Eagle, que louca, ó. O reflexo no sol, está vendo, ó. Cromado, bem refletivo. Aí, deixei na sombra aqui, embaixo da ponte. Para vocês verem a textura, ó. Olha só que louco, olha. Tem a textura original, por baixo, né, da arma. As carinhas troll face, que nasce as carinhas troll face, ficou com um efeito vermelho muito bacana, ó. É das carinhas troll face, né, essas manchas vermelhas, ó. Ficou muito legal na arma, ó. A estrutura 3D da arma está muito boa também. Tem três furos aqui na ponta da arma, aqui no bico dela, ó. Três furos, que é um detalhe da arma. Na estrutura 3D. Gatilho puxado. Muito legal, ó. Além da Desert Eagle, temos a Chrome Goon. Olha só essa Chrome Goon aqui, ó. Com um silenciador gigante, cheio de carinha, troll face. Ela tem a mira aqui embaixo, ó. Também, ó. Bem legal. Estrutura 3D está boa também. Texturas em HD. Olha aí, ó. Você enxerga os nomes, as letras. Telescópio. Aqui, ó. Muito louco também, o telescópio. Show de bola. Vamos ter também a escopeta de combate. Cromada também, ó. Os reflexos cromados. Olha só os efeitos aqui. Ela tem uns desenhos ali. Parecendo um tigre. Manchas de tigre vermelho. Mais à frente, temos uma textura de camuflado. A base de baixo de gatilhamento está cromada. Junto com um silenciador. Estrutura 3D está muito boa. Está perfeita também. Show de bola. Pode vir aqui na iluminação do dia. No sol. Olha aí, no sol, como fica bem mais claro. Também está muito legal. Vamos ter a MP5 aqui, ó. Que é a SMG. Cheio de carinha troll face. Silenciador e o paint em detalhes cromado. Como algumas outras partes. A textura também é uma textura estilo militar, né. É zebrada. Com cinza claro e escuro, ó. Está bacana também, ó. Em HD. Estrutura aqui do apoio traseiro dela. Está muito louco. Ó. Um design muito bom. Além da MP5, vamos ter também a AK-47. Olha aqui, a AK-47 também, ó. No mesmo esquema. Texturas em HD. Reflectivas ao sol. O apoio dela, ó. Bacana. Os efeitos das carinhas. E aqui no... Na ponta dela, parece que está rosa. No silenciador. Olha aí. Ou será o efeito da textura em cima desse preto do silenciador, ó. Parece que ficou rosa, ó. Até que deu um tom bacaninha, ó. Está bem legal. Bem texturizado também. A textura original em HD, ó. Efeito de cromo. Muito show aí, a AK-47. Temos também a M4. Olha só a M4 aqui. Ela é grande. Também, ó. Textura em HD por baixo. Um monte de carinha troll face. Reflexos. Gigante também. O silenciador dela, olha. Show de bola, hein. Textura de perto aqui, ó. Virar contra o sol. Olha só. Se você enxerga os nomes direitinho, ó. De tão detalhado que é a textura. Textura toda em HD. Olha só que legal. Fica perfeito, ó. Fica perfeito, ó. Os dois lados dela, ó. Eita. Vamos ter também aqui, ó. A Sniper. Está mais cromada do que texturizada normal, né, ó. Tem muito efeito de cromo, ó. Telescópio aqui gigante, ó. Bacana. Bem estruturado. 3D, ó. Textura também em HD. Você enxerga tudo. Cabo dela, tudo. Cabo dela aqui, ó. Bem texturizado. Silenciador aqui também. Com reflexos cromado. Tá show também, ó. E o telescópio dela bacaninho também. Olha a mira também. No mesmo estilo do... Como eu havia falado lá do pack de armas. Tá igualzinha. Tá. E... Também tem o Hatsack. Que é o... Lança-míssel teleguiado, ó. Com as carinhas... Do Trollface, ó. Tá bem legal também, ó. Pequenininho, né. Vamos fazer o teste. Bem legal. E por último aqui... A granada também, que não pode faltar, ó. Cadê a granada? Na mão dela aqui, ó. Aí. Olha aí. Uma nova granada. Vira pro sol. Olha aí. Preta com... Com detalhe cromado na ponta. E um monte de carinha troll faces. E é isso aí, galera. Quem quiser aí a granada. Só... Só baixar o pack todo aí. E instalar aí. Ou montar. Selecionar as armas que você quiser. Pra que vocês mais gostarem. E é isso aí, galera. Beleza? Então... Fui! Fui! Tchau, tchau.